Uma colisão frontal deixou uma pessoa morta e três feridos, gente, mais uma vez aqui na nossa região. Você vai receber os detalhes agora com as imagens aqui que a gente recebeu nos grupos aqui da NPTV. Olha só, esse aí que você tá vendo na tela aí, gente, prestem bem atenção, olha só. Foi o rapaz aí que acabou sendo vítima, exatamente, reconhecido como Magno, ele é aqui de Santo Antônio da Platina, tá? Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas aí, inclusive em estado grave, e uma colisão frontal no fim da madrugada desse domingo, no quilômetro 59 da BR-153, próxima à cidade de Guapirama. Olha só, de acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem, um Voyage e uma Saveiro se envolveram no acidente. Um dos ocupantes do Voyage acabou morrendo na hora, que é o Magno aí, esse aí que você tá vendo na tela, tá? Outro ficou gravemente ferido. As outras duas pessoas que estavam na Saveiro não teriam se ferido com gravidade. A vítima que morreu no local do acidente foi identificada apenas por Magno. Ele seria mecânico em Santo Antônio da Platina e morava aqui em Santo Antônio da Platina. E o passageiro, de primeiro nome Igor, foi encaminhado até a unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Jacarezinho. As causas do acidente serão investigadas pela 35ª Delegacia Regional de Polícia de Joaquim Távora. Olha só pra você ver, gente. Infelizmente, conforme eu falei, mais uma morte registrada nas rodovias aqui da nossa cidade de Santo Antônio... Perdão, nas rodovias da nossa região do Norte Pioneiro. Gente, infelizmente. É o que eu falei pra você, né, gente? Às vezes, a imprudência de algumas partes, né? Porque o acidente, você sabe, né? Alguém tem que cometer uma imprudência, né? O acidente não acontece do nada. Não é verdade? E, infelizmente, mais uma vida ceifada aqui nas rodovias da nossa região, gente. Tem que tomar cuidado, gente. Toda sexta-feira, eu chego aqui... Toda sexta-feira, eu chego aqui no programa Tribuna NPTV e aviso. Eu falo, ó, gente, cuidado nas estradas. Esse bebê não dirige. Eu aviso todo mundo, certo? Mas quem que vai seguir o meu conselho, né? Na verdade, gente, o pessoal quer beber mesmo, quer encher a cara. Eu não tô falando que foi nessa situação, certo? Até porque as causas serão investigadas. Mas a maioria dos casos, dos acidentes que acontecem na região... Volta pra mim aqui, por gentileza, produção. A maioria dos casos acontecem por imprudência.